E aí pessoal, vinha porinho aqui E eu estou invertindo o Nerdingo aqui pra falar dos animos Então bota a vinheta aí Aê, oê, vai todo mundo, oê! É um quadro novo do Nerdingo onde Vamos falar sempre com os nossos convidados Profissionais no Skype Pra falar de um assunto determinado Bia de Beatriz Bianca Beatriz Vamos falar de anime Peraí não, Bia É anime, anime Ou animu que ela falou, né? Não, animu é zoeira Assim, anime Ou anime, eu não sei Eu falo anime É desenho japonês? É É que tem muita gente que fala, né? Muito otaku Ou otome Que fica brava quando fala um desenho Quando chama anime de desenho Ah, esse desenho aqui Gente, eu acho muito ridículo isso Anime é um desenho, sabe? Não é? É ridículo as pessoas que tem preconceito de anime Falando, é só um desenhinho É só um gibi Não é uma, é um gibi Mas não deixa de ser É um gibi bugado, né? É um gibi É um gibi mais excelente É, mas pra eles o nosso gibi é bugado É, porque pra eles é... Xuxa é um... não, Xuxa Xuxa? Xuxa não mano, WTF Angélica Chegou na Mônica Ah, ok Nossa, como é que você chegou na Xuxa? Onde que você chegou na Xuxa aí? Essa é a mínima ideia, mano Você vai saber se não tinha a Turma da Xuxa em alguma época longinha É, pode ser Tinha, tinha Tinha a revistinha da Turma da Xuxa Ah, é a Xuxinha pequena Tinha a revistinha até do Gugu Tinha do Gugu Eu esquecia falar, tinha o do Gugu também Um gado do Gugu O Gugu O Gugu Senpai Tem uma assim, Gugu liberado Nossa, eu adquirei Gugu Senpai Aí é várias meninas na banheira do Gugu Pra ganhar a atenção do Gugu Senpai Não, não Pra ganhar a atenção você não tá no conservador dela Mangá do Gugu Seria um mangá estilo Tentimuyo Estilo... Love Hina Love Hina Porque ia ser o Gugu na banheira Com um monte de menina pegando sabão Love Hina é uma parte de menina pegando sabão na banheira? Não, é que eu tô falando Ah tá, calma Eu nunca assisti isso daí por quê? Mas então, eu tava falando algo interessante Que Turma da Mônica no Japão é considerado um mangá Sim Não é tipo um gibi Não Não é igual aqui que a gente fala O mangá do Samurai X e o gibi da Turma da Mônica Lá é o mangá da Turma da Mônica O mangá do Samurai X O mangá... O mangá de Turma A Turma do Didi Que legal Não sabia disso Eu sei também que é uma coisa que tipo Se é um fã que faz um mangá baseado em uma obra existente É doujins Doujinshi, eu tô ligando Doujinshi Peraí, doujinshi não é outra coisa Não, doujinshi no Hentai Eu sei que era disso que você tava falando Doujinshi no Hentai é a mesma coisa que doujinshi normal só com putaria, não é isso? É tipo, doujinshi do Samurai X é... Samurai X of... XXX Samurai XXX, entendeu? É que 80% dos doujins... É São... Porque a maioria dos mangakás que já desenharam Hentai Eles conseguem fazer uma estrutura assim, muito certinha O High School of the Dead Pra você ver os peitos balançando e tudo mais Tipo, o cara ele era desenhista de Hentai já Tem Prison School também, não tem? Você, eu li Prison School? Percada Calma, calma Mas eu só li um... Calma... Tem disposto de respeito, então... E detalhe que eu li Prison School e Breaker New Waves também Eu li num site de Hentai É verdade Você não viu Hentai? Não, eu li num site de Hentai que também tinha alguns... Pô, vai, 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 vai Ele chegou e falou assim Bom, deixou lá Pegou lá o lubrificantezinho Jogou numa mão Digitou lá Hentai e tal Putz, legal esse anime Limpou a mão na calça E começou a ver Esqueceu o que que ele ia fazer, entendeu? Tipo, então... O Prison School me chamou mais atenção pelas capas Aí... Eu peguei... Eu tava passando tipo uma parte de Hentai Pela Prison School Falei... Que Hentai é esse? Eu sou um grande apreciador de Hentai, tá? Vocês poderão perceber Mas... A Breaker New Waves foi o que eu mais li Eu li umas 4 ou 5 capítulos Depois... Exatamente! Os Hentai me distraiu Inclusive, é seu fato e me conquistou A boca não pedindo Tipo, não! 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 Não quero! Não quero continuar! Não quero continuar! Quem fazia Prison School também já desenhou Hentai? Sim! Acho que sim, viu? Dá pra ver com o traço Porque assim... O desenho de Hentai tem que saber toda a anatomia da história Para desenhar ela Por isso que quem desenha Hentai Normalmente desenha melhor do que quem um desenha Hentai É... Por isso que eu nunca gostei de ver... De ver Hentai de obra existente Tipo, Hentai de Pokémon Não! Não com os Pokémons! Gente, vamos parar... Só uma coisa que eu tô analisando O que que acontece nesse canal? Que a gente vai... Não vai pra putaria! A gente começou uma jorninha Achando que a gente ia começar com o Astro Boy Ou Speed Race Não! Mas vou Hentai lá Vou ficar... Onde é que a gente tá nesse papo Meio sujo, né? Vamos falar dessas... Brisas que você só vê em anime Peitões Essas coisas tipo que você fica... Você não vai vendo em desenho ocidental Por exemplo Mano, tem um que eu não tive com exemplo É um cachorro chamado Dengue Dengue que Daisy E nisso O cara que é o faxineiro da escola É um cara novinho, loiro, bonito Com corpos delto E ela é tipo... O típico faxineiro de lugar nenhum Vamos tentar arranjar um desenho Um anime Anime conhecido Tipo Pokémon nesse nível Que tem uma parte que você fica tipo... Mano, é anime Sabe o que você fala? É isso Não, é Pokémon mesmo? Pokémon! O Rock é um puta tarado Que quer pegar qualquer mulher Que aparece na frente dele Número Jói Número Jói Eu estaria felizmente me daria completamente Para servir o seu pequeno desejo O James que ele coloca silicone Ele vira a mina mais peituda E ganha o concurso de biquíni Kojiroo! Nani, o anta é um homem, né? É bom Eu não tenho um homem Não tem 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 homem Ah, bom Mas isso Isso Mas isso também é Bob Esponja Ah, tem aquela cena clássica Que só quem tem internet já viu no Dragon Ball O primeiro sim Ah 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 Quem tem internet ou quem leu o mangá com 7 anos de idade como eu Você lembra qual foi o seu pensamento com 7 anos de idade? Você lembra o que você pensou? Sei lá, pra mim foi normal Sei lá, era criança como o Goku Ah, você chegava nas mulheres e fazia Tá, tá É o que o Goku era? Ele era tão nocente que precisava dar um tapinha no meio das pernas de todo mundo Pra ver se era menino ou menina Porque ele não sabia diferenciar, porque ele cresceu só com o vô dele Ele não sabe a aparência de uma mulher ou de qualquer outro ser humano Quer dizer que nunca tinha visto uma garota ou uma mulher? Não, a não ser o meu avô, você é o primeiro ser humano que eu conheço Ele só sabe a aparência de macacos E os macacos ele vê a piroca ou a cheireira Mas então, fugindo então do Goku, que seria o inocente A gente tem o Mestre Kami O Boing Boing Que é o Tarot Com a cara da Pafu Pafu Na versão dela Bom, que 자, aqui Pafu Pafu ражapara O time do poder do duca Pafu Pafu Não é meu escientificante Pafu Pafu Opa, vai pegar o talfão Com o colpente Aرض Na guerra Pafu Pafu Uuuuuuuu.... Era o O'Long, não era? Que estava de Bulma. Não, a Bulma teve uma... mostrou também a... A Xerereca. É, a Xerereca. A Xerereca? É. É, ela levantou pra... Não sei o que ela que saia. Ela queria ganhar a espela do dragão. E ela achou que estava de calcinha, porém alguém tinha... O Goku tinha tirado quando ele viu que... Ele viu que ela... Foi na sequência, no mesmo episódio, olha que pesado. Que ele tirou, ele se assustou, ela acordou e ela achou que ela tava de calcinha. Daí chegou pro Mestre Kami e ela queria... O Mestre Kami pediu pra ver a calcinha. É. E ainda o Long usou a calcinha na cabeça por uma cota. É, acho que é verdade. Se eu lhe mostrei... P... 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 Panty! Sen, sen人様とあろう oka da,なんという事! I... I... Sen人だって,たまには, panti perai,みたいわ. I'm fine. Seinfari é que, sen... Panty! 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 Oh! Panty! Ai... Tu! Acai! Acai... Por que que em anime quando eles querem mostrar que a pessoa ta excitada... Sai ne? Sai que ele chs no nariz É por causa que... É por causa do calor que você ta sentindo os vasos do seu nariz ir embora É, se você for ver nos desenhos ocidentais tipo, como é essa que é a música? É a musiquinha e a cena te pegando ela debaixo até em cima devagarzinho. Não importa a roupa. Mas eu... Você vai me ajudar, eu vou te ajudar. É. Olha, 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 sensualizou ali. Eu tava pensando, mas que desenho ocidental faz isso? Agora eu lembrei, perna longa. Tipo, perna longa parecia travestido, subia a câmera, fazendo aquela musiquinha, aí o hortaninho começava a uivar, né? E o uuuuh, tava fazendo uma coisa assim, aí você quer devagar não. Isso, quando os caras não viravam os próprios lobos, né? Ficava a cabeça de lobo, vindo a uuuuh. Meu Deus, cara, que nostalgia, eu lembrei. Eu vou contar essa história do High School of Dead, que ela comentou. Na época que tinha começado a passar The Walking Dead, eu falei, porra, quero assistir mais coisas de zumbi. E deve ter um anime de zumbi que deve ser super legal. Aí eu fui procurar esse High School of Dead com aquela vibe The Walking Dead, aquela coisa dramática, meu Deus, apocalipse zumbi e tudo mais. Você gosta de High School of Dead? Eu gosto de High School of Dead. Eu acho que é o único age que eu gosto. Cara, mas eu, sabe quando eu assisti, falei, mano, que merda que eu tô assistindo. Mas eu vou ver até o final. Eu assisti tudo. Imagina um Hentai com um zumbi sem sexo. É tipo isso. As meninas, a menina que tem a espada, vai matando todo mundo, aí o cara dá o tiro, ela vai desviando a bala pra centro meio dos peitos dela, assim, por debaixo. Os peitos da Saeco, mano, cara, aquilo é Matrix. O peito vai um pra um lado, um pro outro, é até meio dos peitos. É, é sobre matriz. Cara, mas o peito dela que é o saco de mexerica que vai pra fazer. Cara, eu e meu amigo, a gente uma vez contou quando os concertos tinham no episódio, aqueles que pela primeira vez acham uma casa segura pra eles ficarem, que é a casa de uma policial que é a casa de Marikawa. E aí as meninas parece que ficam tudo bêbada, não fica uma coisa assim? A menina fica só de avental, cozinhando, né? Sim, esse mesmo, a Saeco é o melhor personagem de todos. Ah, você não fez cosplay dela? Sim. Mas peraí, peraí, você fez cosplay de uma mulher que fica só de avental? Não, não é essa cena. Posso pôr foto do seu cosplay? Pode. Ela vai tocar uma música daquela, tipo, do Pernalonga lá. Agora aproveitar, já que falou do cosplay, como que você escolhe um personagem pra você fazer o cosplay? Se eu quero escolher por causa que a roupa é mais fácil, ou é pelo caráter do personagem, ou pela história, como... Completamente pelo caráter. Eu olho e falo, meu Deus, eu tô chorando, esse personagem é tão real. Eu acho que tudo que você gosta tem um pouco de identificação. No seu conceito, sei lá, mesmo você pode gostar do Hanuman, não seria que você é um canibal. Ah, sim. Por exemplo, uma pessoa gosta muito do personagem, só que tem que ter um porte físico, né, pra fazer cosplay, né? É muito complicado. Eu acho que... Ai, meu Deus, que fica complicado esse assunto. É muito polêmico esse assunto. É polemiqueira, hein? Eu já vi vários debates, agora eu quero ver. Porque, vamos ser sinceros, aquelas meninas que são gordinhas e fazem cosplay da Yoko, sabe? Tipo, micro-sutiã, assim, cara... Por que você não faz um personagem que pode até mostrar barriguinha, só que cubra mais ali, sabe? Acho que você tem que saber o seu tipo físico. Você tem que ter se mancó. O exemplo perfeito é uma personagem chamada Super Pochaco. Ela é uma personagem gordinha. É a primeira personagem gordinha gostosa que eu vejo. Tipo, meu Deus, sabe? Finalmente fizeram um personagem assim. E, meu, quando gordias fazem ela, sabe? Tipo, respect. Muito, muito, sabe? Fica realmente bonito. Só que, por outro lado, eu apoio completamente. Se você gosta de um personagem, você tem que fazer ele. Independente do gênero. Independente de qualquer coisa, sabe? Eu vou fazer cosplay de homem. E olha eu, tipo... É, você fez vários de homem, né? Eu... Ai, tô querendo fazer mais ainda. Quero melhorar. Eu como hominho. Mas daí você tem que fazer o quê? Tem que colocar, tipo, que nem aquele filme lá da Orphan, que você coloca... Não, tipo Mulan, né? Tem que encaixar os peitos. Pedro, polemiza, vai. Vai, polemiza. Não, eu acho que é o seguinte. Tem todo esse negócio aí de... Ai, ai, love meu corpo. Tal e tal. Mas, mano, sério. Sério. Não, tipo, não querendo falar, querendo colocar tipos de roupa que só determinadas pessoas devem usar. Pra mim, roupas, mano, extremamente vulgais, deveriam ser usadas por nenhum tipo. Mas, caralho, porra, gordinha. Eu sou gordinho. Eu não saio na rua sem camisa, andando de bike, sem camisa. O que é isso aí de cara? Eu já vi uma gordinha de crop top. Só que tu pegou nela, porque não ficou... O que é crop top? Crop top é aquele... É uma blusa que aparece na barriga. Mas, gordinha, eu já vi uma usando crop top, ficou muito legal. Porque não mostrou uma banha, cara. E assim, ficou só um umbigo. E ela tá usando short de cintura alta. E ficou legal, sabe? Ah, tá, né? Bons tempos do te beijo por 25 centavos no Anime Friends. Ainda até me rola isso. A maneira dos plaquinhos, tipo, abraço grátis, coisa assim. A gente cai. Não, abraço grátis é... Se a plaquinha limpa, todo mundo já escreveu pra ela de uma vez. Eu acho que eu nunca fiz isso com plaquinhas. Não me engano. Eu sou linda. Fez junto comigo, tio. Sem falar que não fez. Ah, esse é o do dia que ele tava de Sasuke. Aliás, foi a foto do Renan de Sasuke. Com um rider. Não, eu quero dar sandalinha a mim. Cara, mano, se eu achar no post-3, eu vou colocar roupa agora. Conta aí, conta aí. O cara, uma vez, ele tava na fila de algum evento. Ele tava falando dois reais. Sabe o que ele tava fazendo? Então, dois reais se eu colocar uma... Qual o nome daquele negócio? Grampeador. Ele grampeava a pele, cara. Aff, mano, que retarda. Por dois reais? Efeito de anime tem muito... Por dois reais, dez grampeadinha é o quê? É como se você tivesse tomado dez injeçãozinha. Nem deve doer tanto. Vai ganhar vinho, então. Aí, pra encher o rabo de mup. Viu? Mup? Aliás, vamos falando... Entrando no assunto anime friends, já, né? A sacolinha de mupi daquele dia, lá, tinha que ser carregada por três pessoas. Alca-paparinha. A gente jogou pra caramba, gente. Ah, é bom. Mupi perdeu a graça pra mim quando começou a vender no Estrela. Sim. Pra mim, acabou mupi. Pra mim, mupi era bebida de anime friends. Isso! Era legal ver que vocês travaram inteiro pra anime friends. Pra gente, pra tomar mupi. Até esmaiar de tanta suco de soja no sangue. Cara, eu sinto falta disso. Esse dia não tem mais graça, sei lá, menino. Eu fui no anime friends ano passado e tipo... Ah, não sei. Um mupi... Então, na verdade, eu acho o seguinte... Acho que eu cresci. Eu não sei. Não, não, não. A cara dele, eu... Acho que eu cresci. É o pior. Eu queria crescer. Na verdade, eu acho o seguinte... Não sei se... Você chegou aí nos últimos anime friends? Eu fui... Não, pera. Eu fui no ressaca. Acho que lá, e que ainda não fui. Porque o anime dress não rolou, né, gente? Yamaha's da... É verdade. Ó, Yamato, ó... Depois do Comic Con Experience, é o Yamato? Tá dando umas pisadas. Comic Con Experience, os japoneses. Então, mas na verdade o que acontece... O anime friends... A época... Ah, você solta cada uma, velho. A época... Mas sempre causa que... Já, já, japonês... É disso que eu tô falando. É jovem. Vai, vai, vai. Pode ser. Olha, eu acho que evento... Evento só é legal quando você tá do lado de pessoas legais, sabe? Quando você tá numa vibe. Com o pessoal de cosplay. Porque sozinho, acho que... Zoando com os amigos, é a melhor coisa do mundo. No último evento, eu fiz um cosplay de armário. Do que isso é de Kuro Kuro Basket. Armário? Sim, cosplay de armário. Eu achei um boletão branco. Eu coloquei, eu tenho minha peruca de aloeira. E eu amo muito o Kinsley, porque ele é gemiliano, modelo. E ele é super lindo. Eu gosto muito do personagem. Falei, vou fazer de versão feminina. Foda-se. Tô feliz, vou fazer ele mesmo. Aí, eu comprei essa... Ou seja, você de última hora improvisou o cosplay, tipo assim... Sim. No RPG, você tinha baladinha dentro do evento. Baladinha e o taco, gente. Anime friends, isso aí? Na onde isso? Hã? Não, é o UFC. Nossa, baladinha e o taco. Aí, eu fiz até um micro-vídeo. Ele ficava virando Mumpy. Uma bolada de Mumpy, ali. Mumpy com sal. Mumpy, Mumpy. Mumpy, sal e limão. Mumpy, sal e limão nos peitos das meninas vestidas de... Seras Victoria. Mais Chiranui? Você escolhe. Mais Chiranui, Seras Victoria, Sailor Moon e a Sakura Cardcapital. Pra quem gosta, ali, de uma pedofilia de lento. Nossa. De primeira, quando você falou cosplay de armário, eu achei que você tinha se vestido de armário. Aí, depois eu fui entender que era um cosplay simples. Ia ser do caralho, velho. O armário de um vizinho. Você deveria ter cosplay de armário no próximo. O armário do Narnia. Aí abre... Armário de Narnia, é? Você abre... Não, você abre, sai um leãozinho e você tem uma camiseta que é pura neve, tá ligado? Você abre a porta assim. Eu me imaginei o cara fazendo assim, com um leão desenhando a barriga. Eu vou ter cosplay de armário de Narnia. Bora. Eu acho que eu gosto de Narnia. Então, Anime Friends 2015. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela nossa convidada. Que foi o primeiro anime que você assistiu? Pokémon, né? A de todo mundo. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 19. É por isso que o Pokémon foi o primeiro. Ah, é ainda uma novinha. Novinha? Sou novinha. Novinha. Quando eu nasci, minha avó me deu um Pikachu de peluça. Ah... Primeiro anime, o primeiro, o primeiro, eu acho que foi... Entre Cavaleiros do Zodíaco e o Shurato. Porque eu sei que foi da Manchete. Eu vi no primeiro anime. Agora, qual deles vai empatar tudo aqui? Porque foi Cavaleiros, porque o Cavaleiros foi o primeiro que chegou. Não. Cavaleiros era sangue. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro que chegou, né? Shurato chegou, né? Não, não. Não, na verdade foi assim. Pige Racer. Ah, sim. Ah, Astro Boys. Astro Boys. Nossa. O que eu tava falando assim, o que eu falei de assistir é que acompanhou. Por isso que eu falei que ia todo mundo empatar no Cavaleiros. Ah, o primeiro que eu acompanhei. Porque Speed Racer, eu vi antes, mas eu, tipo, passava o canal. Gente, o Fábio foi buscar a esposa em algum lugar. Ah, mulheres. Vamos agora falar dos nossos personagens preferidos de anime? Caralho, eu acho que é o Wargreymon. Wargreymon? Nossa. Do Digimon. Wargreymon é uma puta coisa. Eu sei que o Digimon vai voltar, né? Nossa, mano. Deixa a Bia, então. Vai, Bia. Então, pra mim, eu tenho os personagens, meu amorzinho, e os personagens, meu Deus, gostaria de ter esse maravilhoso pra mim. Ah, nossa. É o Ruzano. Nossa, acabei de chegar à conclusão que eu sei qual é o meu personagem preferido, mas tudo bem. Ah, meu Deus, quero o personagem preferido. É o Alucard do Hell, sim, cara. Alucard do Hell. O Alucard é muito foda. Mas, enfim, tem dois personagens que eu amo, assim, que eu me identifico, que é a cena de o Bokuá Tomodáti, que é dessa peruca aqui, essa aqui. Ela tem um dentinho, né? Ela tem um canino maior. Tem. Bonitinho. Ou é um chiclete, né? Um chiclete. Então, olha, galera, é Bokuá Tomodáti Gássukana. Nossa, você tem que escrever pra mim pra eu procurar a edição. Cadê os nomes em português? E eu me identifico muito com uma guiça de Free também. Meu amorzinho, olha ali, meus fiadões ali. Tá vendo ali os postos? Os corpos desnudos. Ah, e do personagem, que eu, tipo, meu amor de vida, que eu teria, com certeza, é meu Bokuá Tomodáti Gássukana. Olha o que é uma curanela. Ah, vou comprar uma porra dessa também, cara. Todo mundo tem. Comprar, cara. Sério, eu não consigo mais dormir sem. Esse é igual, não tem? É muito confortável, porque a sua coluna fica reta enquanto você dá. Porque você não tem uma namorada que parece um koala, né? Então, quem a gente tá falando disso, que ela falou de Rusbanda, você tem, Pedro, você tem alguma personagem de anime que você ficava, tipo, no... O tesão louca, assim, meu Deus, que gostoso. Nossa, quando era a menor ou agora? Não, agora não. Agora você tem? Não, eu prefiro ver Heintai porque filme pornô. Tá ligado. Você prefere Heintai porque filme pornô. Ah, fala primeiro, o Fábio não falou o personagem preferido dele, fala o personagem preferido de todos os animes que já vi. E ele não respondeu ainda que personagem ele teria, assim, tipo, caralho, que gostoso, assim, de menino assim. Sim, ele vai responder, o Fábio respondeu a minha personagem preferida. O Yusuke. Yusuke Iramesh. Yusuke Iramesh. Por quê? É, muito errado. Porque ele era, ele era muito filha da puta, ele zoava. Caralho, a dublagem do Yusuke era demais. É, a dublagem do Yusuke era perfeita. Não, é isso que eu vou falar. Parabéns ao Marco Ribeiro, que fez um baita trabalho lindo no Yusuke. Pariu, hein, cara, você merece um tapa na cara e um beijo na boca. Lembro, até hoje, acho que a parte que mais gostei da dublagem do Silvio Haksu, que foi uma hora que tá, ele precisava convencer a Keiko, né, que ele tava no corpo do Kuabra, ou o Yusuke tava no corpo do Kuabra, ele precisava convencer a Keiko. E o que também vai ter a ver com o que a gente começou esse assunto, tipo, uma coisa que sai a nível e você encontra. Mas e agora? Com a aparência do Kuabra, nada do que eu disser vai fazer efeito. Eu não posso perder mais tempo. Mas como ela vai acreditar em mim? Me lembrei. É isso aí. Ô, Keiko! Hã? Hum! Fala, Tchutchuca! Eu sou o que, seu imbecil! Fala, Tchutchuca! Quando eu era criancinha, a Ryoko, do Tenshi Muiu. Por que você está sendo tão chato? Você me viu antes de novo, lembra? Dentro da caixa? Cara, de cabelo azul, né? É. Ryoko. Cara, eu não sei o que eu ria. Ryoko do Tenshi Muiu. Tenshi Muiu? Era ela que tem cabelo azul. Nossa, eu já vi esse rolê, eu nunca assisti, mas assim... Ela se sente a dona do dia. Ela se sente a dona do dia. Cara... É que a traça é o antigo, ela fica... É, a gente está acostumado a ir de Ryoko. É que a traça é uma delícia. Mas então, e depois que eu fiquei mais velho, foi a Serious Victoria. Outro assim que eu sinto é o Miketsukami Soushi de Noboku SS, eu acho ele lindo assim. Meu Deus, que animes são eles? Vai aparecer na edição. É, da mesma forma que ela não sabe o que tem sido lançado. Aliás, eu estou com surpresa. Achei que tudo que a gente já falava, eu falava, ah, sim, conheço. Não, eu conheço mais recentes, né? Mas foi legal, deu uma balanceada. Que tem muita gente lá que deve estar sabendo do que ela está falando e não faz ideia também do que a gente está falando. Caralho, porque eu esqueci da Lilith e da Morgan. Mas elas não são anime, né? É um jogo. Dark Stalker são anime sim. É, mas aí que você virou pra fazer a pergunta pra mim. E qual que era a minha resposta na pergunta? De desenho, assim, não teve uma assim? Nossa, não sei o que. Talvez a Bulma. A Nopaka! Caralho, a Bulma. Agora, aí que vem o negócio. Se for analisar de desenho japonês, etc. Só que se puder colocar anime, é a Mai Shiranui. Faça o favor de não me subestimar. Mas tem anime do Fatal Fury? Tem. Tem. Tipo, também, se for contar em jogo, é a Yuna do Final Fantasy X. Mas aí, então, é jogo. Não teve nem anime disso aí. Não teve nem anime. Final Fantasy, mano. Tem quase ninguém. Você é a Tifa, né? Do Final Fantasy. A Yuna é a minha... A Tifa, mano. Você é a doa. Vamos disputar aqui, Bia. Porque eu sei que os dois não fizeram nada tão ridículo que nem eu fiz. Qual foi a coisa mais otaku que você já fez? Porque eu, né, porque eu era... Depois, só isso. Peraí. Eu era muito trinibio na minha infância. Então, eu também. Quando eu não ia infância, eu já era menininho. Tinha 12. Eu colocava a bandana no Naruto. Eu também. E saia correndo pra aula de educação física. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, peraí. Fazia educação física com a bandana no Naruto. Isso não é o pior do Renan. Não? Não. Caralho, não. Você não lembra? O garoto de pijama? Nossa, garoto de pijama estilo banhista. Você é louco, meu Deus? Tenho esse vídeo. Não, você tem ainda? Ah, temos. Você tem? Caralho, fazemos. Cadê o... Cadê o... Imagens. Imagens. Não, teve uma treta que tinha um cara que eu não deixava um cacache. O maluco de tinha seus 30 anos. Não, o cara era pior que eu. Nossa, o cara era o pior de todos, mano. Era... Como é que era, né? Era shinkakashi, né? Era um cara de uns 30 anos, ok? Ele se vangloriava de ser o cara mais rápido de fazer jutsu com a mão. Fazer jutsu com a mão na internet. Começando no YouTube. Fica, ó, ó. Vou fazer o kagepouco. O kagepouco não. O kagepouco é óbvio, né? Vou fazer o kagepouco no jutsu. O kagepouco no jutsu. Pronto. Agora vai aparecer um pinto gigante, ó. Então o que aconteceu? Esse cara começou a fazer sucesso lá no... Comunidade da comunidade. Comunidade dos jutsus. Entendeu? Daí começou a colocar os vídeos dele. Pessoal, pô, o cara é muito rápido, não sei o que, não sei o que lá. E o meu irmão, o primeiro vídeo que ele tinha feito, ele tava de pijama. Gasguei, calma aí. Dei uma flash de memória na minha cabeça lá. E eu passei mal. Eu conheci o Dianaruto por causa disso. Agora que eu lembrei. A gente, eu acho que eu que joguei esse vídeo foi, não, meu irmão é mais rápido tal. E esse primeiro vídeo, eu acelerei ele um pouquinho pra ficar mais rápido. Só que nessa, meu irmão, ele tava começando. Ele fazia de pouquinho em pouquinho. Daí esse cara pegou como dor. Não, que eu sou mais rápido. E começou a fazer um vídeo pra fazer mais rápido que ele. O cara, não, não. Vale frisar que o cara tinha 30 anos. E nada melhor pra fazer do que gravar vídeo pro YouTube. Início do YouTube. Gravar vídeo pro YouTube é considerado coisa de retardada. Gravar vídeo pro YouTube fazendo jutsu de Naruto. Daí, quando eu falei pro Renan, eu falei, ó Renan, o cara quis mostrar que é mais foda. O Renan, não pode achar que eu faço. Daí o Renan fez um vídeo mais rápido ainda. Daí ficava aquela briguinha dentro da comunidade. E como eu, no primeiro vídeo, tava de pijama, o pessoal começou a me chamar de garoto de pijama. Aí, depois, fizeram um vídeo na praia do garoto de pijama estilo banhista. Puta, que pariu, que interesse eu não tenho. Isso, você não lembrava. Isso, ele fazendo na praia. Pra praia, eu fiz isso. Meu Deus. Um cara que vai pra praia pra fazer jutsu. Você não sabe pra quê? Não. Produção, me explica. Correndo na areia, fazendo botas, é verdade. Caindo no chão. Ele tava correndo e fazendo. Ele patia no chão no final ainda. Eu acho que agora, eu ia passar a palavra pra Bia, mas acho que você não vai conseguir ganhar nada. Acho que você não vai conseguir ganhar de otakice comigo. Meu Deus, caralho, ele não vai conseguir ganhar nada. Ela falou não sei, quer dizer que pode ter coisa mais otaku ainda. Vai, Bia, manda ver. Mas primeiro, para de passar mal. Calma aí, esse vídeo. Eu sofri meio que um burizinho na escola. Um cara me empurrou e eu rugi. Como assim rugiu? Eu rugi porque era minha cube, cara. Caralho, o que o Naruto tá fazendo com as pessoas? Mano, eu rugi. Essa bola tinha, ainda bem que acabou na luta. Sabe? Falei, por favor, faz bullying comigo. Era isso que eu fazia. Bia, esse foi o único otaku que você rugiu? Tem mais coisa ou não? Eu tô me sentindo mal aqui, cara. Eu mostrei levar os chaveirinhos, é que as que vendiam na Liberdade, sabe? Eu dei pin, pin, você acusava um monte. Eu parecia que elas... Aquelas que vão na praia, sabe? Porque eu batei um polezinho, era isso. Parecia que você vendia chaveiro, pra falar a verdade. Caralho, mas era chaveiro ou era aquele espinho, aqueles... Era muito chaveiro que... Não, era chaveiro, só que era chaveiro de metal. Ah, eu dei muito. Mas eu entendi que era otaku. Um alarme de otaku. Alarme de otaku, sim. Um sacondão, era aquele barulho. Ouviu, gente? Você, eu sei que tem um otakuzinho que usa muito chaveiro na mochila. Para. 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 Quantos anos você tem? Não, se você está abaixo dos 14, usa. Usa, abusa. Ah, cara. Passou dos 14, calma. Vai dando para o lado. A cada ano, diminui sete chaveiro. Tá aí, né? Tá aí, tá aí. Tá aí, tá bom. Ela, ela seguiu o meu conselho. A cada um ano, diminuiu sete chaveiro. Agora você está aqui. É, a cada um ano. É uma habilitação. É, então. Você fez 14 anos, está ali com seus 45 chaveiro na mochila? Você faz o quê? Tirar sete. Quinze anos, você tira mais sete e até ficar com dois, que eu aceitava. E a gente tem medical murder. Aê, legal. É, é um chaveirinho bacana. Tá sutil, tá sutil. Aí beleza, aí beleza. Não é que é o chaveiro que você... Não, é o chaveiro é meio emborrachadinho, mas também não vai estar curado. É, o chaveiro dela é bonitinho, foi carinho. Tem aquele chaveiro que o pessoal faz com qualquer impressora, entendeu? Aquelas impressoras. Nossa, só tem imagem que às vezes até achatado o negócio. Quando chove, quando chove, infiltra a imagem. Quando chove, infiltra a água pela lateral daquela cola que fica em cima do bagulho. Começa a sujar a imagem, fica tudo... Parece que nós manchamos mesmo. É. Naruto conseguiu me ajudar a mão, assim. Naruto com vitiligo. A outra coisa que eles tinham que ter falado, anime sabe testar a sua paciência. Sabe. Nossa, porque o cavaleiro zodíaco, ele ficava realmente que nem o anjo falou. Os caras falavam... Não, e eles ficavam pensando. Eu vou usar o que o golpe, ele não sabe que eu vou fazer isso e blá blá blá, aquela música. E detalhe, que eles lutavam na velocidade da luz. É, mas... O ceia não sabe que eu estou preparado, porque ele ia pensar, meu Deus, vai, nota aí, gente. Por favor de Deus. É uma técnica agora do Shoujoz. Mano, a mina tá quase dando bunda pro cara, o cara tá quase beijando a mina, só que eles ficam assim... Eu não sei se é pra junho. É, 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 é. Antes pra terminar, Bia, você que é a convidada e que manja mais agora dos anime novo, recomenda aí uns anime. Um anime, vai, pros nerds. Um anime de cada, um anime de cada. Durarara, por favor, acessam Durarara. Durarara. Lançou a segunda temporada recentemente. Uma de séries. Durarara. Também recomenda o Psycho Pass. E se você gosta de uma comédia, eu recomendo Boku A Tumodachi Gassi Kunai. Com certeza. Fala devagar, como é que é? Boku A Tumodachi Gassi Kunai. Isso que é o foda, né? Hoje em dia tá tão difícil de falar novamente. Essa maldita geração legendada, tá acabando com os nomes em português. Nossa, cara, tem um recente. Eu também recomendo Sayonara Zetsubou Sensei. Fala devagar de novo. Senão não é só o nome. Sayonara Zetsubou Sensei. Aquele outro que ela falou antes, eu não vou conseguir falar. Na nossa época, o anime mais difícil de falar o nome era Yu Yu Hakusho. É. Gente, olha, tem um anime dessa temporada. É um anime dessa temporada que tá muito famoso. Por causa de uma personagem chamada Estia. Que ela usa uma fita azul embaixo do peito. E olha o nome do negócio. Danja Oni De Aiwo Moteiro Noa Mashigateiro Daroka. Se ela errou o nome, eu não vou nem tentar repetir. Você vai comprar o mangá, velho. O bagulho é só o nome do negócio, a folha inteira, sabe, da capa. E o desenho, a personagem principal desse tamanho. Desse tamanhinho do cantinho. Agora indica três você. Três? Três? Diz, por vinte. Eu consegui indicar um que ninguém nunca viu. Que é Seto na Naomi. Seto na Naomi. É flome fácil ainda falar. Minha esposa é uma sereia. Coisa assim. Tem no Netflix americano, não tem no Netflix brasileiro. É o anime mais engraçado que eu já assisti. Ponto. Ponto. eu vou só falar tipo o que faz Eu sou das antigas, meu Se você não assistiu Yu Hakusho Você tem que assistir Pega a versão dublada Você vai ter muito mais motivos para dar risada Vai ter piada muito mais local Existem animes para assistir dublado É, para assistir dublado Yu Hakusho você tem que assistir dublado A dublagem é maravilhosa Ah, para, Keiko O que está fazendo comigo nesse estado indefesa? Ah, calma a boca, garota Eu quero ver a ação dela, silêncio Ela não pode te ouvir Atenção, atenção A Associação de Moradores do Bairro alerta O ar está muito seco e podem ocorrer incêndios Já foram registrados dois focos de origem duvidosa Tomem cuidado Ah, não é o carro da pamãe, mas atrapalhou na hora certa, hein? Vai, indica logo lá os seus três Bom, eu não tenho muito o que indicar Bunk Bunk é, é, legal Bom, Bunk, Fly, Gun, Frontier Esses três alímpios, eu acho que eu sou o mais desconhecidinho assim É a minha época Bem, no meu canal do YouTube eu vou indicar outros Já fiz alguns vídeos indicando alguns alímpios Eu vou fazer mais, espero O canal do YouTube dela está aqui, gente, aparecendo aqui E fala o nome também É Beatriz Purim Beatriz Purim Obrigada por ter assistido o teu vídeo até aqui Obrigada mesmo por compartilhar suas ideias aí nos comentários também Para a gente surtar aí juntos Se inscreva, compartilhe, curta Conheça o canal da Bia Curta o canal dela, se inscreva no canal dela também Se vocês gostarem da Bia, fala assim Traz mais a Bia A gente traz ela e pode ser episódio, sei lá, de pavê Que a gente vai trazer Fazer uma Samara A gente faz esse caso de feijar Mário Bia, outra coisa Muito obrigado por participar Muito obrigado Foi super de última hora Ela ainda falou Não, tá de boa Bia, você salvou o vídeo Serião Adiós Então, falou desde nada Adiós, amigos Adiós 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 Adiós